No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C Que pega tanto para celular e para computador Sim, vocês não ouviram errado Além desse servidor ser incrível, dá pra jogar no seu celular E é isso mesmo, rapaziada Eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C Que pega tanto para computador quanto para celular Sim, rapaziadinha, você consegue jogar pelo celular aqui nesse servidor incrível E bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês Você tá pronto aí, meu parceiro Gabi Slow Gabi, o que você tá fazendo olhando aí pra ela? Calma aí, calma aí Você na moda, minha linda Então, é que tipo assim, eu te achei muito atraente, sabe? Você é muito linda Ô Gabi, você sabe que isso daí parece você, né? Que? Você é igualzinho, ok, ô mano Tá me chamando de peitudo? Galera, esquece esse cara Mas galera, estamos no servidor do DBC Champions A sexta temporada, assim, a temporada atualizou É uma temporada que tá sensacional, lembrando Todas as informações do servidor vai estar no comentário fixado E bom, Gabi, tudo começa nesse servidor de Dragon Block Onde existem todas as raças do Dragon Block C Fala aí, Gabi Verdade, Crisão Bom, antes de eu me criar, tem todas as raças Como vocês podem estar vendo aí Tá passando aí na tela, né? Porque... Ah, meu, eu sou o editor do vídeo, né? É verdade, né? Esse cara grava Ele edita Ele faz tudo Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas enfim, galera Vamos apresentar aqui o servidor Tanto que quando você nasce Já tem aqui uma ajuda Que no caso fala Seja bem-vindo ao servidor Digite o barra ajuda Ou barra menu Para ter uma noção básica do servidor Consiga seu TP inicial Para começar a sua jornada Use o barra Warp Guru Para desbloquear o seu potencial Como você viu, né, Gabis? Aqui já tem um balan aqui Sobre algumas coisas Tanto que também tem o Gohan Que te ajuda aqui Em algumas vinfos e tal E também tem a Kayle Que te dá Training Points Aqui, como você pode estar vendo O TP inicial O TP diário E também o TP semanal Então desse jeito Você já começa com 280 mil de TP, Gabi Sabia disso? Cara, isso aqui é muito incrível Inclusive, eu já estou upando aqui Meu status de Alpay na real Cara, ao invés de upar Você sabe o que eu vou fazer? Ensinar a galera Que tem dificuldade no Dragon Block Se você tem dificuldade, galera Em jogar em servidor E tem muita vontade Nesse servidor é muito legal Porque se você vir aqui E dar um barra Wiki Tem o Wiki do servidor Onde te fala aqui Sobre o Discord O site, o formulário E até mesmo o Wiki Que te manda para o site Para você ficar sabendo sobre tudo Além também de ter o Wiki Tem um sistema de ranks Para você ir evoluindo Tanto que aqui Eu estou no rank C Se eu não me engano Eu sou o rank C Tá ali, ó Rank C53 Eu sou o primeiro rank do servidor Então conforme você for jogando For upando Você vai ficando cada vez mais forte E melhorando o seu rank, né? E, Craig Gente, se você melhorar o seu rank Cara, tem uma coisa Que é muito importante para nós Que é basicamente O sistema de economia Uh, é verdade, né, galera? Porque, bom Nos jogos não é diferente da vida real O dinheiro é muito importante O sistema de economia do servidor É bem útil Porque você pode explorar minas Vender orbs E tem até mesmo o sistema Da fonte mágica Que eu vou mostrar para vocês já, já Mas antes de tudo aqui, ó Dá um barra warps, ô, Gab E vem aqui, ó No warp mina Que é desse jeito Você consegue minerar Mas para minerar também, né, Gab Você tem que pegar o seu barra kit, né? Para não ter nada Então você vem aqui E dá um barra kits Que aí tem tanto o kit principais, né? Que mostra aqui kit inicial Kit semanal Kit comida E também tem aqui o kit vips Que no caso tem o kit osaru Super saiyajin Super saiyajin 2 O super saiyajin 3 E o super saiyajin god Bom, como eu tenho a tag de youtuber Até porque se você for youtuber Gravar no servidor Você pode ganhar a tag de youtuber Eu não sei qual é o meu kit Mas eu quero conferir Pode ser que seja o último Será que é? Nossa, o meu kit É o super saiyajin god, Gab Cara Por que eu não tenho isso? Ah, porque você está sem sua tag de youtuber, né? Tem que gravar aqui Para conseguir a tag E, mano, tem umas coisas Muito da hora nesse servidor, galera E, tipo, coisas novas Que eu vou estar mostrando para vocês Que é, no caso Essa mega armadura Celestial divina, moleque Olha como eu fico, mano Ah, o cara ficou chifrudo Ah, mano Infelizmente aconteceu algumas coisas Na vida real Que eu fiquei assim, né? Mas Não vem ao caso Não vem ao caso, galera Porque você pode vir aqui E minerar E conseguir seu dinheiro Pra que você vai ficar Se preocupando com seu chifre Que sua mulher te traiu Ou algo assim Sendo que você pode vir aqui No Dragon Block, Gab E minerar E conseguir dinheiro, ó Que nem eu estou conseguindo Muito dinheiro só de minerar, mano Dinheiro e XP, mano Isso é muito massa, velho Cara, o legal desse dinheiro aqui É que tem como a gente Comprar as coisas também No mercado global, né, cara? Uh, isso mesmo, galera Se você vir aqui E dar um barra mercado Tem aqui a loja Tanto que tem aqui, ó Loja de itens O site E até mesmo O Champion Shop E também temos O mercado mundial, né? Tipo, barra M&M Abrir Que é um mercado totalmente novo Onde vende outras coisas Coisas, tipo, bem melhor, galera Como vocês podem estar vendo Inclusive, esse mercado mundial aí, cara São os players que colocam os itens Para vender É verdade O mercado mundial, galera Você pode tanto vender Quanto comprar itens, ó Que nem aqui, ó Abrir Aí tem os itens que estão à venda, ó Tem até VIP, mano Os caras estão vendendo VIP, velho Você tem noção disso? Caraca, mano É, então E pra vender Você dá um barra M&M Vender Aí você fala que, tipo Tem o preço mínimo A quantidade E etc É o item que está sempre Nas suas mãos Que você pode estar vendendo Isso é bem legal Para o sistema de economia, né, Gabs? Cara, é uma das coisas Mais legais do servidor Então, além de também Você ganhar muito XP Você sabe pra que pode estar Servindo esse XP aqui Que eu estou ganhando, Gabs? Cara, pior é que eu não sei não, mano Para o passe de batalha, moleque Ai, meu Deus Então, no servidor tem o passe de batalha E o servidor que tem o passe de batalha Eu acho que é só passe É só passe o comando Já ganha meu coração, galera Porque te motiva a estar jogando mais Tanto que aqui, ó Tem o passe de batalha da temporada, ó Página 7 E você pode ir voltando as páginas, ó Você vai ganhando XP Para estar ganhando mais itens Aqui tem o de cima aqui, ó O do Free, né E aqui tem os dos VIP Até porque, bom É que nem Fortnite, né Você compra o passe de batalha E também tem o passe de graça, né Então, não vai ser diferente do Dragon Block E olha isso Tem uns itens muito Mas muito cabuloso aqui Eu tô recuperando Ah, eu tô pegando aqui tudo aqui, ó Olha aqui, Gabs Eu consigo pegar muita coisa do passe de batalha, mano Olha aí Tô recuperando muita coisinha mesmo Eu acho que eu tenho o passe praticamente completo Você acredita? Cara, eu não sei de nada Eu só sei que a mina acabou de resetar aqui, coisão É, a mina resetou Eu vi também, ó O passe frio eu tenho ele completo, mano Caraca, que da hora, véi Que da hora, mano Cara, burguês safado Ah, não é que eu sou burguês, né Olha, eu ganho um fragmento de aprimoramento rato E ganho uma orb que aumenta 100 de cada status Seis orbs, ó Toma Eu posso estar aumentando o STR Eu vou aumentar Ó, que da hora, Gabs Caraca, que da hora, moleque Mano, sensacional Isso daqui é totalmente novo Gostei bastante aqui, Gabs Do que eu estou fazendo, mano Cara, eu não gostei não Porque você tá ficando mais forte que eu Ah, acontece, né Acontece, Gabs Acontece, acontece Mas toma O P aqui E agora tem o mil de battle power, moleque Eu tenho dois mil, otário Ah, eu ainda não me pei Estou com meus 300 mil de TP aqui guardado Mas enfim, vamos mostrar as fontes? Vamos lá, mano Eu nem sei porque isso serve Ó, dá um barra warp, fonte Aê, moleque Estou aqui, ó E como você pode estar vendo Já está explicando, ó Se aproxime da fonte mágica Para interagir Utilize o barra fonte Para interagir com a fonte Ó, estou aqui perto da fonte E barra fonte Vamos ver Eu não tenho nada aqui Será que eu tenho que estar mais perto? Tipo, mais ou menos aqui, Gabs? Não, cara Aqui eu já consegui ativar, ó Eu dou o comando E eu basicamente abro aqui o menu da fonte Ah, é fontes no caso, né? É, caramba Você sabe que você quer fonte? Você é burra, é? Eu não estava conseguindo Eu estou dando barra fonte Eu não estou conseguindo É fonte Qual o comando, Gabs? É barra fontes Mas primeiro você tem que estar próximo da fonte Não dentro da fonte Ah, é verdade Olha aqui, ó Fontes mágicas Caraca, que da hora, ó Aqui, ó Clique com o botão direito para ativar Confirmar evolução Ah, é para evoluir Que da hora, Gabs Mano, massa, velho Massa Da hora, gostei disso daqui Mas assim, ó, Gabs Eu falei do passe-temporada E eu esqueci de mostrar uma coisa que tem aqui Que no caso é o Outfit, moleque Sabe como funciona o Outfit? Cara, não sei não O Outfit não é roupa, não? Então, o Outfit, no caso É para você mudar as suas armas Que nem aqui, ó Tem algumas espadas aqui de VIP, certo? Nossa, umas espadas bem poderosas Diga-se de passagem Colocando a espada aqui Deixa eu só ver onde é mesmo, galera Acho que colocando a espada em algum lugar Deixa eu ver Aí, ó Tem os cosméticos de arma Onde eu coloco a minha arma aqui Que no caso eu coloquei uma espada Aí, vindo aqui, ó Eu consigo estar comprando Algumas skins para essa espada E cada uma tem uma coisa diferente, ó Se você for uma lança Você pode comprar essa skin para lança Tem essa skin de martelo Tem a skin outra de lança Tem várias e várias skins, galera Então, aqui no Outfit Você consegue estar comprando As skins das suas armas, cara Se eu não me engano É isso, Gabs Cara, isso aí é muito louco, né? Não, isso é da hora, mano O Outfit, pô É totalmente inovador Nunca vi isso em outro servidor Eu não tenho nada para estar usando isso Eu vou te dar um presente aqui, ó, Gabs O que vai me dar? Ih, calma aí Ó, barra, drop, lock Toma Caraca, você me deu uma espada Do VIP Osaro, mano Aham, você gostou, molecote? Eu gostei Será que dá para te matar? Ô, olha umas coisas Eu também tenho umas coisas aqui Bem cabulosas Lança de arma Ó, lança de ares O que é isso? Ah, adquiri uns cosméticos Eu adquiri É do que eu estava falando, Gabs Eu adquiri Ó lá Eu adquiri aqui, ó Que da hora Ó, ó O meu Outfit Você viu? Mano, você tem uns tentáculos de polvo Em volta do C agora Ó, muito irado, galera Caraca, que irado, velho E ô, Gabs Tem a coisa aqui Que na minha opinião É o mais divertido do servidor Que entra um combo de complemento Nisso que eu vou falar agora, cara Cara, como assim um combo de complemento? Me explica melhor isso aí Primeiro Tem os grupos Onde a gente pode criar um grupo Onde eu e você Tipo do mesmo grupo, ó Eu não sei criar Mas eu acho aqui, ó Barra grupo Aí barra grupo convidar E eu vou convidar você aqui, ó Só pra ver Te convidei pro grupo, certo? E não Ah, eu tenho que criar o grupo, na verdade, né? Eu esqueci de criar Eu falei essa parte, velho Barra grupo criar E agora barra grupo convidar Te convidei? Caraca, tem que até adicionar amigo, mano No barra amigo Adicionar Você adicionou amigo O que me ensinou isso daí foi o Gabs Valeu, Gabs Que tá me ensinando aí Porque eu... Galera, eu chamei o Gabs pra gravar Porque ele é profissional em servidor, mano Me aceita aí meu convite de amizade aí Calma aí Que eu vou te adicionar aqui também, meu amigo Aí, Gabs Te mandei solicitação aí do meu grupo, cara Cara, eu vou aceitar Porque eu tenho 15 segundos pra aceitar Meu Deus, tem que escrever rápido Aceitou? Aceitei Então, e você sabe o que é importante, assim De você entrar no meu grupo? Cara, não sei não Me explica aí Então, porque tem várias coisas Tipo, tem desafios Rupturas E até mesmo eventos Tem muita coisa que a gente pode estar fazendo junto Você acredita? Ih, tá lotando de gente aqui Isso que eu tô percebendo, cara Ah, os cara é monstro, você viu, mano? Os cara é... Os cara é parceiro, velho Eu tô me sentindo fraco perto deles, cara Eu não, mano Os cara tão me pedindo armadura Volta pro espalho, volta pro espalho Beleza Ô, Gabs A gente pode começar mostrando aqui o desafios, né? No barra desafios Tem alguns desafios Tipo, defesas Masmorras E raid Será que a gente consegue fazer uma masmorra? Cara, eu não sei como funciona Eu tô na masmorra Olha aqui, ó Interaja com o totem de masmorra Para acessá-los Requisito Grupo formado de no mínimo 4 jogadores A gente não consegue fazer uma masmorra, Gabs Eu queria fazer uma masmorra Bom, vamos ver os outros desafios que tem Ó, tem desafios de defesa Dificuldade inicial Ah, tem que ter 100k de money Caraca, galera Eu queria estar muito fazendo esses desafios Mas infelizmente eu tô pobre E eu não consigo fazer esses desafios, né? Então eu vou deixar pra vocês Quando eu vim jogar no servidor Fazer o desafio E falar pra mim a experiência que vocês tiveram Dos desafios Que é bem legal Mas tem uma coisa, ô, Gabs Que a gente pode estar fazendo, mano Cara, o que que é? A ruptura O ruptura tem até aqui, ó Entrada de ruptura E eu ativei a entrada de ruptura Você tá dentro da ruptura, cara Meu Deus Você é muito burra Eu nem sei onde você tá, cara Tô entrando aí, ó Ruptura Celestial Estou aqui na ruptura Celestial E, bom Provavelmente eu vou tomar um Piau, Gabs Porque eu não tenho nem status Pra tá fazendo alguma coisa, né? Mas aí Como a esperança é a última que morre Eu tenho De verdade Eu não vou conseguir, ó Level 55 Nossa Tô conseguindo fazer aqui a ruptura, mano Caraca, que da hora, galera A ruptura aqui é o sistema de farms, tá? Mas pode acontecer umas coisas Que nem aconteceu aqui Oxe, abriu uma caixa Também O que eu vou ganhar nessa caixa? Acho que eu ganhei uma espada, hein, Gabs? Eu ganhei uma armadura do Goku nessa caixa E 24 orbs, mano Caraca, que da hora Ganhei aqui as orbs Pô, massa E aqui também tem muitas orbs de ruptura E olha isso Eu tô ganhando aqui, ó Use o barra orbe retirar Ah, e aqui eu posso retirar minhas orbs Caraca, que insano, moleque Que insano, velho Não, Gabs O Loh já tá depressivo aqui Porque ele é fraco Não consegue fazer ruptura Não consegue fazer nada Eu tô... Nossa, não quero nem saber de nada Ah, Gabs Eu sinto muito Mas eu tô ganhando uns itens muito cabulosos aqui E é muito da hora pra armar na ruptura, cara É muito da hora mesmo Eu tô ganhando aqui bastante É, orbs de training points Nível celestial Pô Olha o tanto de training points que eu tô ganhando E você sabe que o training points é muito importante, né, Gabs? É, pra upar status é muito importante mesmo Se você vir aqui e dar um barra warps, galera Tem aqui as suas informações Que é onde você consegue ver o seu guia de habilidades Tipo aqui, ó Tem as informações E tem, tipo, o meu nível de poder oculto Tem o meu nível de ranqueada Meus atributos E tem várias e várias coisas, galera E tudo isso é bem necessário pro nível de training points, né? Que nem aqui ativar o meu super saiyajin 1 Acabei de liberar o super saiyajin 1 E também posso estar liberando Ah, eu não tenho pra upar a minha godform Mas pelo menos agora Eu tenho aqui o meu super saiyajin 1 Que demora uma eternidade pra me transformar, galera Porque eu tenho o super saiyajin e eu não tô upado, né? Então é bem devagarzinho pra você estar se transformando Mas estou aqui com o falso saiyajin, no caso, né? E tem várias outras coisas aqui no servidor também, galera Tipo o sistema de maestria aqui, no caso Que é onde você pode estar vindo aqui, ó Adquirir sua maestria Onde eu consigo, ó Abrir o meu menu de maestrias e tal E, bom, tá fechado ainda Porque eu preciso de 32 rubi Pra estar conseguindo melhorar a minha maestria Então é bem legal você melhorar a sua maestria Temos também o aprimoramento, né, galera? Onde você consegue aprimorar o seu forjamento de armas Ó, consigo aprimorar a arma Refinar a arma E até mesmo... Eu não sei o que é esse trancar chances, né? Trancar chances de aprimoramento Você precisa ter no mínimo 40% de chance É, eu não entendi, galera Mas o aprimoramento você consegue aprimorar as suas armas praticamente, entendeu? Fora que também tem aqui essa cientista que te dá algumas coisas bem interessantes E como todo servidor de Dragon Block, não poderia faltar, né? Temos aqui o nosso modo história Onde tem as missões do nível fácil Missões do nível médio De várias e várias sagas, ó Que nem aqui, ó Saga saiyajin Pera, 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 coisão O quê? Isso aí não é modo história não, meu amigo É só missõezinhas? Isso aí são missões pra você treinar e ganhar TP, cara Mas o modo história mesmo Você entra aqui pelo spawn É sério? É sério Deixa eu ver Aqui, ó Com o Tranks aqui, ó Tem a saga do servidor Uh, que da hora, galera Ó, saga Caraca, é mesmo, Gavis Que da hora, mano É, aqui você começa o capítulo 1, ó Tá bem aqui atrás Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos fazer... Ó, capítulo 1 Vamos tentar fazer, ó Buma Oi, quem diabos é você? Acabei de ver uma nave espacial cair aqui perto E não é todo dia que isso acontece Não se preocupe Não sou uma ameaça Estava apenas de passagem E minha nave caiu Ah As esferas do dragão Caraca, moleque Ó, e o Ging aqui até a missão Que da hora, mano Que da hora Aqui, ó Completa com ela a missão mais uma vez Que ela vai te dar outra missão Pra você derrotar o Yantia, mano É sério? Deixa eu ver aqui, ó Falei aqui com ela mais uma... Vou falar aqui com ela mais uma vez E ladrões É a de derrotar o Yantia? É, o ladrão, o urso e o Yantia E dá 100 mil de TP, ó Passei a página aqui, ó Dá 100 mil de TP, tá falando Caraca, rapaziada Então fazendo aqui o modo história Ele pode ser bem útil, ó Eu tenho que derrotar o ladrão, o urso e o Yantia Você sabe onde eles estão, Gabi? O complicado é que eu não faço ideia onde que eles estão É, galera Esse que é o complicado Porque como eu falei, né Vocês tem que vir aqui explorar É o modo história Que não vai ser tão fácil assim, né Onde você vai conseguir fazer as coisas Mas, cara Muito interessante, mano Muito interessante Eu acho que esse é o único servidor Que eu vi, tipo, umas paradas assim, mano Sendo bem sincero, tá ligado? Ter dois modo história no caso Achei o Yantia Achei o Yantia Achei o Yantia Achei aqui, ó Ladrão, o urso Olha aqui, ó Vou tentar derrotar ele primeiro E toma Um tapa só E toma no Yantia também Um tapa E agora eu tenho que completar a missão falando com a Bulma Cara, muito massa esse daqui do sistema do modo história O Gabi E vai seguindo bem a linha do Dragon Ball clássico, né, mano Onde, literalmente, você luta primeiro contra o Yantia Que ele era um bandido e etc Isso, pô, sensacional Gostei demais do servidor Vem aqui falando com a Bulma E completo a minha missão E ganhei muito TP, galera Olha aí, ó Ganhei, nossa Muito TP mesmo E só lembrando pra vocês, galera Caso vocês estejam com algum problema de inventário cheio Só vocês virem aqui, ó Barra mochila E você consegue Barra mochila abrir Que é pra você abrir Ou até mesmo pra transferir Abrindo aqui a mochila Você consegue guardar os seus itens É como se fosse um Ender Chest Mas bom, rapaziada Esse daqui é o servidor do DBC Champions Caso vocês queiram entrar tanto no celular quanto no computador Entra no Discord dos caras Conversa lá Pede ajuda Eles vão estar te ajudando É um servidor muito irado Tanto que eu gravo aqui várias vezes com o Gabi Pra quem acompanha o canal sabe disso É um servidor que eu gosto bastante Eu não vou mostrar tudo, tudo, tudo do servidor Senão vai perder a graça de vocês jogarem, né? E eu quero ver vocês jogando Então, tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis